O que é isso? Olha isso. Tio. Entra. Olha. Tá joia. Aí. Olha aqui. Aqui. Olha a mão. Olha isso. Tio. Entra. Olha. Tá joia. Aí, olha aqui, daqui, olha a banda, aqui, olha, tira, entra, olha, que eu giro, faço aqui, um forno desse ponto aqui, pra baixo, tá aqui, olha, tira, entra, olha, que eu giro, faço aqui, um forno desse ponto aqui, pra baixo, tá aqui, olha, tira, entra, olha, que eu giro, faço aqui, um forno desse ponto aqui, pra baixo, tá aqui.